Música Então que vocês já sabem Encontra pra cá Pra cá Cairos vs Yoga Passem tão pra trás Passem tão pra trás Passem tão pra trás Todo mundo dois passinhos pra trás Por favor mano Só pra gente poder trabalhar Dois passinhos Dois passinhos Obrigado Vai puxar o grito? Cadê? Puxar Os caras já colou? É isso Vem geral com a mão lá em cima Família Vem geral Porque quem não vir com a mão lá em cima O que que vai acontecer? Vai eu tenho que trabalhar O que é Marcos? Joga Pereceu foda Vem geral com a mão lá em cima Família Vem geral Vem 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 Escuta Vem 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 geral Vem geral Vem geral Vem 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 Entendi Vem Vai Vem Ó Cai Ô Cairois Entre Cronos e Cairois Eu sei que cê notou Já que cê caras me chamam de Gronos Quando eu chego eu sei que o tempo já parou O relógio ele já passou Na batalha você não passou Vem Joga de carro te ultrapassou, olha o ponteiro, cê viu que parou? Olha o tempo, cê viu que congelou? Sinceramente sua pilha acabou, por isso mesmo que o corpo ele empilha Não fala, é mentira, cê sabe, acertou Joga de carro, tipo atirou, sabe, cê volta pra casa Sabe, carói, eu já te conheço, mas na sua cara eu bati, então vai Ah, cê não bateu, não vaza, cê falou que você não embrasar Cê falou que você empilhar corpos é porque eu tenho ouro dentro de casa Isso que cê não entendeu, minha rima já repara Ponteiro parou, mas o corpo não para Eu me dei do caralho, eu passo de fato nenhum nome Cê nunca fez a verdade, por isso que é pra tu negar, eu fiz o frio Ele tá vivendo, ele tá morrendo Tempo de cara espanhol e nem tá percebendo Eu nem percebi, pois o tempo passou, você percebeu Você falou que o tempo não para, seu coração não para, mano, mas hoje ele é meu Arranquei com minha mão, me gostei que te suco e cê sabe que você não ganha O coração de todo mundo bate, só o caroço, o único que apoia O único que apanha, por isso que eu vim te dizer E hoje em dia meu coração é o único que eu permito bater Isso que cê não entendeu, muita coisa eu venho pra evitar Só o meu coração que vai bater, se você me bater eu vim pra evitar Então revida, sinceramente eu tenho dor Mas quem disse que tem tempo de revidar, me chame de uma toite, é com soco só Você apanha, você não ganha, sinceramente, sabe que você morrer Eu sou o rock balboa, eu ganho a luta, eu só apanho quando eu quero Ele acha que é o rock balboa, ele acha que ele é o Saitama Ele acha que vive o xadrez, mas sua vida negua a dama Isso que você não entendeu, meu parceiro, filho sul com amor Você acha que você é o cara, mas você não passa, não é lutador Mano, eu não sou lutador, mas cê tá enganado Só Bahia, um solo sagrado, esqueceu o papai do meu estado E esse cara já tá apanhado, sinceramente, que eu já mando no tom Falou de chatez, você perdeu a vez, pois preto e branco é o piso maçom Preço e branco é o piso maçom, preto e branco é a tempestade A vida não é um xadrez, a parte preta tá atrás das redes Você disse que era o popó, ganhar nem que fosse milagre Você é o popó, eu sou o popó e cê vai apoiar que eu comi espinafre É isso, segura o DJ Vamos pra votação, vamos de jurado já pra resumir Jurados em 3, 2, 1 Cairaz, 1 a 0, Maralho está perdido, porque tudo que vai Eu acho que pode mais, tudo que vai Desse jeito, solta o beat de DJ Ad, você já sabe, o Tuta já sabe Ele já joga Vai, vai ветir, vai, 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 vai Vem, vem, vem Vamos, vamos, vamos Demarela pelo terceiro a surra vai ser maior Segura o P.A Segura o P.A Demarela pelo terceiro a surra vai ser maior Segura o P.A Segura o P.A Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Você disse que você é o popó Mas de você hoje eu vou ter dó Popó não rima mal Popó não tem igual Você é bom com o dramador E com o profissional Eu quero ver se vai bater Se você vai esquivar Eu quero ver se vai morrer Se você vai matar Eu sei que você vai correr Que é pra me evitar Não tem como escolher Que eu vou te matar Popó, popó, esse cara nunca me acertou Realmente você amazou Ou o profissional já chegou O popó contra o profissional Esse cara tá rimando mal Antes de bater no humor Você já era assim Por vez que eu deu o Mundial Você sabe que eu escuto Então agora eu preparo O mínimo que eu posso fazer por você É acelera o carro Eu tava até brincando contigo Mas agora eu boto o sentimento Se quer eu batalhar de verdade Joga no 100% MCs 2 ganhou o regional MCs fodas ganhou o estadual Você é um popó? Você foi campeão nacional? Eu sou pai de Mayweather Campeão universal Engraçado Planeta LCO 2 Regional, estadual Ganhou nenhum dos dois Soco Você sabe quant a gente quer Que dentro de Guarulhos Eu sou lima do que você Nunca em Guarulhos Ganhou mais do que você Eu sou de Guarulhos E você lembra do JP Você vai esbancar Vai ser o excessério E o crânio de IH Eu levo pro meu Que misério Olha o Bruno Jota Ele rima pra caralho É o melhor do Brasil E me deu bom trabalho O JP é foda E ele volta pra fuder Eu perdi para o melhor Mas eu não perco pra você Como eu perdi pra mim Eu não tô entendendo Se o primeiro round hoje Você já tá perdendo Me comparam com o JP Pelo som e vocabulário E só pra dar razão Eu aprendei a de aniversário Eu perdi o Pujota Então me escuta E o 2 a 0 Que eu tenho dele na aldeia Sua memória tá curta Esse cara agora não me chuta Por isso que ele é cabuloso Eu perdi o primeiro Venci no segundo O ditado é esse Virada gostosa O que eu tenho O que eu tenho O que eu tenho O geral 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 Então vem geral Vamos lá em cima Pra esse terceiro Rabuloso família Vem geral Vem geral É sem maldade Segura o beat DJ Segura o beat Sem maldade Vocês estão acompanhando Vocês estão aí Ou vocês estão mesmo Tô moscando Ou vocês estão aí no bagulho Quem tá aí grita é eu Eu o bagulho tá louco né truta você concorda comigo que o bagulho tá louco então vamos mandar uma vibe nessa porra é meus amigos jogar uma ponta aqui é semifinal vem com as duas com o final trutão vem com nós de JAD e aí e aí e aí vem geral com as divas salve legal original vem geral família vem geral salve GP pela última batalha aconteceu os caras tudo assiste batalha sabia os vizinho aí ó os caras tudo brindando batalha é mesmo né Vem! 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 Como os MC que vai alterar o placar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não vou levantar, vou pra cima Pra zona Leste tremer Vai morrer ou vai matar? Vou, vou, vou,полож Vem! Vem garotão escarada escarada fuck fuck Gra Por uma luta do jogo Vem! 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 reviewed Vem! 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 Eu já te matei, que eu tô no beat do Central C Te nocautei, sabe parceiro? Te arrancou falando de outro nome, tem louqueza Eles culparam você pelo flow, só dentro dessa sua cabeça Mano, sabe que eu tô matando, sinceramente por isso eu preparo Quem reparou que eu tava falando sério quando eu disse que acelera o carro? Eu já voltei na marcha 5, por isso eu matei o idiota E hoje o irmão do Dudu, espancou o filho do Jota Filho do Jota, isso que você quer falar Depois fala na minha cabeça que vem com o Pará Você falou que ia muito, ia acelerar Mas é o momento que agora eu vou contrariar Você pode acelerar, e um cheiro de borracha Referenciado os dados, Jovem Dex, passa a marcha Passando a marcha, e outra marcha, e eu falo pra tu Filho do Jota, falo o que é que tu, tu, tu É o que eu falei, por isso eu te expulso Você é o Jovem Dex, passou a marcha, e encontrou o urso E agora o que que você faz? Sinceramente você não é fogão Você é o Jovem Dex, passa a marcha, e olha pra frente E meu carro não olha pra trás Ele não olha pra trás, não olha pra trás O carro desse rapaz, ele não olha pra trás E tava acelerando, nessa de não olha pra trás Você não viu eu te ultrapassando Todo ultrapassando, eu sou mais diferente Então eu teria, já que ele passou na minha frente Ele me ultrapassou, esse camarada Passe por cima do seu crânio, outro Pensei que era a lombada Eu sou a pele, a lombada, mas não desenrola Deixa mesmo que seu cara, não desenrola Não desenrola, rima exata Não é o quebra-mola, caras, mata o quebra-mala E quebra-mala, por isso idiota Você fala de mala, eu falo de luva Rima você não porta, entendeu? Percebeu? Por isso que esse é o hip-hop Entendeu? Então bota no vídeo Do porta-luva e joga porta-gla E joga porta-gloque Quando você porta-gloque Tem vários moleques portando liso e colando no hip-hop E do que você não entendeu Minhas rimas, elas não matam Porque portaram é com armas Eu porto rimas e elas só salvam Fechou, fechando família Vamos fazer Muito barulho pra esse rando Bagulho doido, né? Já vamos com jurados direto? Vamos, no grau, papo reto Então jurados é com vocês Em 3, 2, 1 Yoga passando É isso mesmo, né? Yoga passando pra próxima, pra final Mas aí família Muito barulho pro Cairo Cara, talvez,manão P systema Pessoa 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 Pein-H besser ay